salve salve rapaziada sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aí com mais um vídeo para vocês foi com mais um vídeo de free fire né filho de deus tô caindo aqui observatório rapaziada já caiu em squadzona aqui comigo aí os peregrinos caiu aqui tudo né e tropinha tá chegando esse vídeo aqui antes do regaçar esses cara aqui mano já dê lá ele não é lá ele tem que falar ele deixa o like eu vou para fortalecer deu cara caída atrasadão ali cada dia filho de deus e que nada não volta a serena calma aí rapaziada vou pegar logo esse peregrino aqui que ele caiu sozinho tem que aproveitar né mano esse cara que aí provavelmente tá jogando só não vai esses só pode jogar ele eu não corre né não corre não se você correr o bicho pega se ficar o bicho de clube o grilo de clube vem cá lá ele vai correr ou uma valeu filho de deus caiu na jaca pré entendeu foi nada misericórdia finalizei aqui tem que finalizar logo rapaziada assim que você derrubar o seu oponente eu tenho mais um cara aqui embaixo oi meu deus 27 28 nossa senhora que é peito toma cá vai do boy toma rapaz finaliza tem que finalizar mano derrubou finaliza rapaziada só não ver esse squad aqui é desse jeito beleza se você derrubar e não finalizar os cara vai salvar você vai querer ficar afobado para querer não deixar ele levantar aí você vai acabar morrendo por conta disso beleza por isso que eu já derrubo e já finalizo logo para não dar oportunidade para o todo inimigo né você não tem que dar as a cobra não se você dá as a cobra ela voa então o cara aqui eu fingi que vai tirar esperou uma valeu filho de deus quero cuidar entendeu foi nada misericórdia foi três também já foi três caiu squad completo aqui mano e até agora também eu não fiz nenhuma jogada interessante só jogando na manhã jogando a marotagem na noção de jogo e na experiência né eu digo na experiência tipo esperando os cara tirar primeiro porque ele já tô em vantagem né rapaziada quando os cara tá quando você tá jogando solo versus quadro você já começa na desvantagem mano vou pegar sem p40 vou jogar com ela beleza pega munição Zinho aqui ó área azul tá aqui né mano caiu cara em greve arde provavelmente eles vão querer vir para o lado de cá eu tenho certeza disso aí que é isso comi o besouro a mosca misericórdia amarrado mosca mosquito mosquito o que nossa o cara que tá cheio de misericórdia tropinha deixa o like no vídeo mano para fortalecer e se você quer mais vídeo de dica aqui desse jeito Oxi os caras que doido e você quer vídeo de dica aqui jogando só é esses quadro toma já vou finalizar olha como eu falei para você derrubou finaliza calma aí tem que prestar atenção na lateral também né porque se você tiver parado finalizando e o cara ali pega ele regaça e você não vai entender nada beleza filho de Deus tem que jogar na manhã na tranquilidade ver se tem alguma comando vou continuar em p40 é muito bom você jogar que é mp5 no nível 3 mano mp5 no nível 3 você você jogando solo versus quadro e querendo ela te dá uma vantagenzinha mano ela é muito boa rapaziada calma aí acho que estão aqui por cima hein tá aqui por cima por cima dele lá e eu cara que me foi isso velho meu Deus calma corre meta boa beleza de lagachando pega pega o de lagachando o chá eu vou te pela esquerda e pela esquerda me da boca doi e toma filho de Deus calma aí mano é todo mundo tá mesmo a roupa velho finaliza é que eu falei para vocês finalizou e já vai vai simbora dá-lhe Brasil aqui é de mapa animada no pé lá e dos ronaldo gaúchos ali ó olha aqui ó um epa vai correr o outro lá o outro vai vir pela aqui vou aproveitar para pegar esse gelo vermelho ó vem de bocão toma doidão valeu só tem mais um agora finalizar o outro o outro provavelmente vai correr mano quando você leva três rapaziada impossível o último querer ruxar em você só se ele só se ele já tiver em cima de você lá ele beleza olha aqui vai correr vai correr né vai não vai correr né se ficar o bicho pega se correr o grilo como e agora você vai escolher vai escolher o que rapaz e aí vai pegar tiroleta vai pegar aqui toma valeu filho de Deus eu falei se eu entendeu foi nada misericórdia rapaziada sete cara sete abate aqui só em observatório e partidinha boa mano e parte de interessante já de começo de partida já deu para vocês ter uma noção aí mano que eu jogo o furo chadão solo versus quadro mesmo e falando aqui para vocês essa é a minha primeira partida do dia beleza tropinha primeira partidinha do dia aí vocês podem ver que eu tô meio travado aí tô com de novo mais uma vez lá o grilho falou que não é trocada de rua ó tem cara aqui em cima calma aí pega cilinho aqui na condição de ferro vai ter que usar gelo né tá ligado aí melhor do mundo tá chegando mano graças a Deus pai oi uma valeu vai salvar né você vai salvar na onde vai salvar na cadeia aqui não doidão aqui não meus amigos aqui o pai deixa salvar ninguém não doido foi só bate eu acho que esse daqui não sei de que eu não sei se era do esquadro deles tropinha provavelmente não era poderia poderia ser alguém lá de greveado e provavelmente acabei de marcar o alvo ó rapaziada tem um squad são por aqui mano eu vou meter ruxadão amanhã tem um aqui nas minhas costas oi nossa tia agora eu morri velho meu Deus aí rapaziada eu morri mas como eu falei para vocês eu vou estar passando dicas erros e acertos aqui da minha partida jogando solo versus quadro beleza para vocês aprenderem do jeito certo eu morri aqui porque vou falar aqui para vocês eu morri por conta que eu fui atirar agachando nesse cara mano eu tava muito confiante que eu ia dar um capa nele ia derrubar eu dei um cara para o capa cotor de 58 e acabei falecendo beleza mas é isso só bora para próxima partida a gente não pode mais cometer esse erro que é atirar agachando mano só se você esperar o cara tirar primeiro beleza só bora só bora tropinha a nossa segunda partidinha de que aqui vou cair em cima de um MP5 eu tenho um bocado de gente caindo aqui do misericórdia de gente em cima de milar ele olha o cara aqui no paraquedas ei puxa o cara que só tem um neymar na partida e esse é eu rapaz você é minha cópia como eu pego essa mag 7 aqui também que a mag 7 a mag 7 reina da peitada né tá ligado né tropinha mag 7 da peitada não pode salvar não pode faltar quer dizer só vale finaliza rapaz tem um cara aqui em cima que eu tô ouvindo em cima dele de mim não viu vem aqui você vai sentir o poder da minha receba a minha bala aí na sua cabecinha rapaz toma já finaliza não tem que finalizar rapaziada se você não finalizar como eu falei para você né os cara vem e salva eu não pode já mete ruxadão logo mano com medo de partida caiu assim rapaziada com arma de ruxo já ruxa já ruxa mesmo sem gênero pula aí pule na minha finaliza finalizei já ele nossa MP5 nível 3 que é isso delicioso me deixar escapar cá também rapaz tem cara aqui na minha frente eu tô te ouvindo toma doidão finaliza ó finalizando estrifando rapaziada sem dar aberto para ele beleza agora eu vou ruxar ele tá desesperado toma desesperado não doidão e se trancou se trancou delicinho se tranca aí convolutear o seu parceiro aqui falecido viu vou te abraço dele aqui agora é pra pule na minha pule na minha gostosinho isso então valeu filho de deus morrer faleceu entendeu foi nada misericórdia rapaziada outra dica aqui interessante para vocês mano toda vez que caia assim de começo solo versus squad eu solo mesmo também né serve para todos os modos aqui rapaziada essa dica que eu vou estar passando aqui para vocês mano pegou a poxa você também receba a nossa senhora e sem culpa de tomar rapaz valeu filho de deuses morrer faleceu e entendeu foi nada que isso cara cara para mim aqui velho quem foi que papou minha aqui o meu Deus do céu rapaziada o que foi que eu fiz aqui doidão misericórdia é muita sensação envolvida e tropinha continuando aqui nossa linha de raciocínio como eu tava falando para você né mano caiu em cima de arma de ruxi 12 bal bal MP 40 MP5 qualquer arma de ruxi mano que você acha que é boa para ruxi menos a visão né a visão para mim tá horrível mas mesmo assim se fosse uma visão também eu sairia ruxando todo mundo você tem que fazer isso rapaziada você não pode deixar os seus inimigos lutear mano você querendo ou não você tem uma vantagem de começo assim se você pegar uma arma boa entendeu ó só bora tropinha marquei um ovuzão aqui em cima o cara tá para aqui ó ele tava em cima dessa casa não sei se ele vai tá agora tá em cima da casa né não desça não se você desceu eu vou lhe buscar tá ligado que o pai lhe busca ele pulou pulou hoje tá aí tá cadendo em cima do teatro toma daí não valeu que isso o cara tava empidurado ali mano você é pedeiro é filho da gota sabe em cima da casa da casa rapaz cara em cima não né o cara tava do lado da casa fazendo não sei que peste ali rapaziada ele tava fazendo mas acabou falecendo com o grilo insano que ele leva isso quase mais nenhum solo né agora simbora para um bar bebê puxar aqui ai não no joelho não toma receba doidão receba a minha cobrecita mas eu vou finalizar ele né tropinha o pai finalizador é isso até para finalizar você tá trabalha o filho da gota fazer um gelinho aqui que eu tô com vários é porque você apareceu espada dele querendo se vingar de mim aí querendo descontar a peregrinidade que eu fiz nesse cara aqui não vai dar bom não rapaziada esse gelo vermelho aqui é meu né esse gelo vermelho aqui é meu pensei cara de alguém mas não é beleza tranquilo bora simbora doidão bora simbora rapaz cadê eu escutei um tiro de alpe rapaziada o chocara roxando aqui doido que é isso o meu deus do céu chega de ueco chega de ueco e o cara tava em dúvida opa aí mano se não fosse esse escala aí ele teria falecido vou tropinha só bora tropinha tomo na nossa terceira parte aqui eu acho que essa daqui vai dar bom essa vai dar boa só bora vou subir aqui ó eu já tô disparado como eu falei para você mano não adianta qualquer arma que eu pegar de ruxo já vou ruxar não importa se esquadro não tem o canal aberto aí toma doidão receba já na cabecinha o pai já dá né tá dá não dá não vai ele negócio de dar rapaz ó o clark toma clara peitada receba vai vim clara vou meter a move de você se você ficar aí pega essa move toma valeu clara morri falei isso eu entendeu foi nada eu já falei mano só existe um nem mais na partida e esse sou eu rapaz esse sou eu não queira me afrontar não queira ser mais que eu porque eu já coloquei essa roupinha aqui primeiro que tu já coloquei primeiro que tu e agora o pai vai ruxadão ruxa o cara não aberto lá puxadão espadoso vai para cima para cima dele lá ele lá ele para cima dele não tá ficar amarrado só bora vamos embora ele tá aqui nessa casa ó será que ele ruxou aqui mano eu sou assim rapaz eu vou ruxadão logo mano não tem perdão comigo não é sem massagem comigo é sem massagem ele tá por aqui ó ouvindo o passo dele e tá aqui para fora e aí não se pega mano aqui e é o que vai contar uma receba não morre o cara o cara não morre cara vai se entregar eu tenho granada eu tenho bomba aí que aqui esse aqui é bomba receba e meu deus morrer ai fica isso aí filho da gota receba vizendo com espadoso é muito ruim não tem condições não rapaziada jogar com essa arma aqui velho tá amarrado deixa eu trocar logo vou pegar essa massa e sete aqui massa e sete delicinha do pai vem aqui vem aqui gostosinho agora sim agora o pai tá armado vai tá ruxador como ele tem ruxadão vamos ver se tem mais alguém por aqui né rapaziada tem que ter na tranquilidade ó tem um cara aqui calma rapaziada nunca vá pelo aberto principalmente eu aqui sem gelo nunca faça o que eu faço faça o que eu digo beleza o que eu tô dizendo para vocês fazer agora o que eu faço não eu vou ruxar aqui eu não sei quantos é mas eu vou saber agora aí vai subir você vai subir não sou então receba na cabeça toma morreu eu falei se eu entendeu foi não tem nada já vou finalizar aqui rapaziada ó finaliza e rapaziada outra coisa que eu quero falar aqui para vocês mano jogar solo versus squad não tá tão difícil como era antigamente por quê porque antigamente tinha muitos amigos que jogavam junto squad essas coisas entendeu antigamente era um pouco mais complicado você tá se dando muito bem e solo versus quadro você assim tava para regaçar os caras dava dela ele né mas tipo era muito difícil você ganhar entendeu rapaziada porque os caras jogavam muito junto hoje em dia vocês podem ver até por esse vídeo aqui vocês já podem perceber que os caras estão jogando muito separado mano não é o mesmo squad antigamente geral hoje tá jogando em squad aleatório por isso que caiu no observatório outro Nicolau que tal caiu em e assim vai entendeu rapaziada por isso que não tá tão o cara por aqui ó oi delicinho toma receba doidão já bora vai fazer a granada aqui e é isso rapaziada não tá tão difícil como antes beleza só basta você ter uma noçãozinha de jogo diferenciada ó tem uma cara aqui ó pega né rapaz que eu já finalizei deixa eu ver se tem gelo aqui para mim agora tem gelo agora o pai roxa aqui nenhão um trigri vem aqui recebo trigreza vem aqui doidão homo já falei que tem o nem mais só eu papai calma aí calma aí calma aí calma aí calma aí só porque sou amigo vou botar uma mina aqui caso que alguém venha roxar em mim né rapaz eu vou finalizar minha aqui para o papá não sei se é do time dele né então já vamos finalizar logo tem um cara aqui em cima dessa casa também já vim de bocão que ele tá com medo vou lutear com o seu luteador tá ligado tô com um bocado de mina aqui não vou aproveitar você vai botar aqui na escala para ele não descer não desça não se você descer o brilho vai ali pegado ele eu tá ligado né não corre não também se correr o bicho pega rapaziada passar aqui na lojinha velho ó comprar gelinho beleza chipzera de cria eu tenho granada mano eu tenho granada vez e meu amigo deu ruim para você pai e agora receba uma valeu filho de Deus finaliza aí garoto Nossa Senhora é muito estratégia com a minha bola velho misericórdia o pé boludo lá ele é isso calma aí rapaz acabando trocação agora você já vem roxando assim em mim calma aí que o doce de chocolate tá guardado rapaziada ó sempre procurar o lado sempre tem mais cara lembrando que não é só um é só levar esse quadro tem um cara aqui já vou roxar logo nesse daqui rapaz enquanto o outro tá lá esperando ó vai salvar aqui e já toma valeu filho de Deus toma aí doido já finaliza rapaziada é sempre assim tem que roxar logo ou você roxa logo ou se não você deixa os caras juntar para ele pegar se você ficar para se eu ficasse parado ali em cima da casa esse cara aqui provavelmente ia salvar todo mundo o outro amigo dele ia me curralar beleza e eu ia ficar sem saída sem saber o que fazer aqui para levar esse esquadre lado beleza tropinha você tem que tomar iniciativas a maioria das vezes você tem que saber isso também você tem que ter uma noçãozinha de jogo boa entendeu rapaziada mas eu lutei esse cara aqui deixa eu pegar esses esse silenciador beleza comprar um alvozão aqui ó eu comprei um alvo tá marcado aqui para a esquerda já vamos meter o ruxo aqui nesse alvo né tropinha que nós não perdoa ninguém não né tá ligado ó rapaz eu tô chegando de micha aqui ó e tá aqui para cima do filho camisa do brasil de novo eu já falei já falei que 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 é isso tá matando meu menino rapaz eu faço isso não vem aqui meu menino tá desesperado ele tropinha ó ah não mata o cara da guarida atrapalhando me que leg da gota foi esse rapaz eu botei um gelo no lado saiu na frente saiu que eu tô por cima da lei lá ele e se ele quando eu lá ele tá querendo tá querendo sair aqui nesse vídeo meu deus do céu como é que eu vou pegar meu ó ó meu alvo tá fugindo velho não fuja não doidão que é isso como ele tem cara aqui para baixo né velho caraca mano quanto o cara é esse aqui doido fizeram e qual acho que é esse quadro completo em tropinha eu tô na visão negativa rapaziada porque eu fiquei querendo aqui para mim uma vantagem negativa assim de cria ó e rapaz é uma valeu filho de deus que é que nós já que aprendeu final do cara aqui eu fingi que não vi oi receba receba doidão toma aí rapaz mano essa estratégia nunca falha rapaziada você fingir que não viu o cara beleza fingiu que não viu ele deu aquela balada esperando ele tirar primeiro ó só no canheco só no um pouco lá ele misericói finaliza tudo fala papai minha aqui porque eu acho que aquele cara lá da guarita não é do mesmo quadro deles aqui não vou tropinha 4x aqui eu já tenho tô tranquilo eu tô tranquilo é que estou de boina cadê guaritinha vai vir não eu aqui no abertinho agachando e clicando para você lá ele misericói deixa eu ver jogar algumas coisas fora aqui rapaz eu botar minha 4x aqui beleza meu ovo oxi meu ovo tá aqui ainda tropinha calma aí ah mataram o meu menino rapaz só porque eu falei eu tô deixando meu menino sonhar velho porque você deixou meu cara sonhar doidão não faça isso não faça isso rapaziada joga solo vai squad mano é praticamente isso é divertido é divertido é estressante é estressante mas é bom jogar calma aí e rapaz você já tá aqui que isso filho da gota sai o dinheiro meu deus peitada na peste velho calma aí não sei quantos é mano agora não sei quantos é rapaz já 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 se esquiva e tá dando a peste o cara desse verde ali em cima tá encarnando calma aí medic silicone filho da gota cardiologista oi meu deus aí eu não meto vai eu vou morrer velho eu falei para vocês tropinha a pintada vai dominar o mundo velho meu deus o cara tira esse verde da mão e da peste valeu filho de deus morrer faleceu entendeu foi nada misericórdia rapaziada que isso e eu quero só dois mano que trabalho da gota deu para matar esses cara aqui velho na moral rapaz o cara me dando uma peitada da miséria velho mano eu falei para vocês a gente tropinha a pintada vai dominar o mundo velho meu deus do céu tava roxando em mim de SVD velho caraca doidão que isso olha esse cara mano roxando em mim de qualquer jeito de SVD eu tava errando muito gelo rapaziada vocês podem ver que eu tô com o desenho diferente das duas anteriores partidas aí beleza porque eu acabei trocando só para fazer essa partidinha aqui para vocês porque aquele rude lá eu não dominei ainda beleza tô treinando mas vocês de começo aí muito bem né com o gelinho agachado e tudo pá né mas vocês viram que a peitada tá dominando o mundo meu irmão cuidado só bora tropinha tô indo em direção aqui a casa central essa casa aqui porque eu tinha escutado o passo de alguém eu colocar uma mina aqui na estratégia caso o cara queira rodear que ele tá por aqui ó fingiu que foi botou nossa senhora que jogada miserável rapaz que isso mano os invejosos aí vão dizer que foi cagada não mas aqui foi pura estratégia noção de jogo e habilidade meus amigos receba só bora tem mais cara aqui em cima vou tropinha pendurado tá em pendurado na minha aí né doidão calma aí que eu vou ruxar em vocês é porque infelizmente eu não sei quantos é mano mas os cara trancou aqui os cara tá tremendo que nem uma gota serena tá parecendo uma frigideira tremendo 3 3 3 3 3 3 para fazer bomba aqui top 10 bomba tropinha ai calma aí vem calma aí eu não imaginava que você tá ali embaixo toma isso 97 na granada filho de rapariga magra receba receba doidão calma aí vou rir lá meu colete aqui também será que eu consigo acertar uma bomba aqui nesse buraquinho lá ele será tropinha e a cabecinha dele ali olha lá ele acertei nossa mano se essa granada entra velho mas eu tô falando muito estranho aqui já pode é que isso velho você tá fazendo aqui doidão calma rapaz deixa eu brincar com o cara velho meu deus do céu eu não posso nem brincar tropinha dizer ele pode o cara tá correndo para a lojinha velho cara vai querer salvar mas não vou deixar não vou deixar não que você vai salvar não o fim do pernizinho e caiu papa meu deus aí boa três e que na mão do homem aqui doidão essa partida aqui rapaziada eu tô jogando mais na estratégia eles podem ver tem squad completa lá em cima naquela casa branca doidão eu não vou ruxar assim de qualquer jeito não quando sou maluco eu não sou louco não vou ruxar ali não né cadê eu vou esperar ele dar um mole ali tô com 1700 moeda tropinha cinco gelinhos será que ele vai deixar cabecinha para mim lá ele ligado né mas tem cara aqui para a esquerda também agora estão trocando agora estão trocando eu vou né não me chame não viu não me chame não que eu vou eu bota açaí vem para a rua com sua bicicletinha Oxi assim de bocão receba doidão toma rapaz receba essa balinha aí chupa minha mala doidão desce tomou tomou tomei já tomou um cascudinho também voo doidão pai tá insano com esse rude aqui vou tropear do rude dois dedos de cria misericórdia mas eu vou abandonar esse rude mano tô fora de jogar com dois dedos mais mobile dois dedos é muito feio olha meu jogo como fica velho é para as partidas anterior tropear como eu tava jogando mais bonito aí daqui é só tapa não importa e se não é que não pode não toma receba mas aí congue o cara tá com o personagem conga ali não deu tempo dele virar multa né chega de uma gaguejada aqui mano tem um squad completo em cima dessa casa branca velho meu deus do céu os caras saem vamos fazer de eu falei o meu deus do céu mano tô conseguindo botar gelo velho esse botão de agachar meu tá muito grande velho misericórdia lá ele agachar agachar grande na tropia lá ele vai tá muito grande velho na moral tô errando muito roxinha uma fresquinha aqui e cabelo rosa o cabelo rosa tá ali ó a manter de fazer aí tem consegui a forma vai ser essa peitada rapaz eu falei o que a peitada vai dominar o mundo e sema calma aí calma aí aqui eu posso ir lá aí eu posso receber um minuto de paz tranquilidade será que eu posso fazer alguma coisa aqui velho desse tipo assim tá gelo meu deus aí o gelo não tá saindo tropa o gelo não tá saindo galerinha mano do céu vamos embora tromba ai ficar aqui mano que negócio de baixo é uma menina oi foi gatinha vem cá toma receba meu gelo não tá saindo mano não vou usar mais gelo velho vai correr é tu vai correr não doidona não corre não vem cá que o menino pernicioso vai lhe pegar de pé cinco viu a pitada vai dominar o mundo toma receba doidona toma aí vende esse dinheiro para cá para mim dessa coroia três também vamos embora vamos embora apesar que o miss cair ataque funer e mp5 não pega coroia aí mano tem que ser apenas um nossa senhora doid 17 que eu tô rapaz meu deus do céu calma aí tropinha irmã nossa senhora o squad completo ali doido é o squad completo é um cara só velho eu não sei para que eu tô com 12 kit velho vai fazer bomba no teu pai aquele cadê você tá aqui na direita já mano o oi mano um x1 x2 eu acho eu não sei eu não sei eu não tenho noção disso será que que é verdade isso ai mano fizeram firmeiro sem gelo mano eu queria gelo calma bobalha ai vamos esse capa aí doido mano eu falei sim mas julia 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 filha da gota julia 3 de vida será que ganha julia será nossa senhora julia ganhou com 10 de vida mano meu deus do céu ave maria rapaziada essa solo versus quad foi muito boa e ficamos em terceira ainda 7.000 de dano 17 que eu espero que vocês tenham gostado do vídeo beleza minha tropa se gostou não se esquece de deixar o like comentar o que achou beleza e até o próximo valeu doidão tamo junto